Bom dia, boa semana. Vamos começar aqui com os vídeos que estão repercutindo. A gente começa com esse aqui, o efeito das drogas. Olha só, jovem, o estado que ela se transformou, né? O estado que ela se transformou. Esse outro aqui é de uma carpa tentando atravessar o asfalto, mas não deu muito certo, ela teve que voltar lá para onde ela veio. Esse aqui, esse vídeo aqui está bombando também, de gatos amestrados, né? Geralmente a gente vê cachorro, vê outro gato, até um bicho tão... não quero fazer nada, né? Eu faço no meu tempo, quando eu quiser, e aí muitas vezes a gente acha que eles não vão fazer. Mas olha só, essa apresentação no show de talentos americano, as pessoas já com aquela cara assim, não vai dar certo, não vai bombar, e aí o gato começa, aí já começa a impressionar os jurados. Tá, ok, um saltinho, já deu aquela, né? Já deu aquela... Agora, olha só o que os gatos fazem. Aí já começa a impressionar. Olha a cara, olha a cara do Simon, né? É o Pedro de Lara, né? Da TV americana. Olha o jurado de boca aberta. Olha só, aí olha o sincronismo. Muito bom. Ok, ó, olha que bacana, olha que bacana. A galera, olha o delírio, né? E aí a apresentação já começa a tomar forma, né? Olha só, olha só que bacana. Coisa que cachorro faz, né? Tamanho dos gatos, parece uns ursos. Aí tem, olha só, olha só, olha só o gato suportando todo o peso dele e fazendo. Ah, muito bom. Aí os jurados já não são mais aqueles jurados durões, né? Já é outra coisa. Olha aí, olha aí esse número final que bacana. Eles colocam o gato em uma plataforma e o gato vai ter que pular para aquele papel ali, né? De seda até outra plataforma. Ninguém acredita que o gato vai fazer isso. E o gato pula. Muito bom. Esse, e agora, né? O gran finale. Olha, olha que espetacular. Lá das alturas. O gato se atira e cai no tapete. Esse aqui também está bombando nas redes sociais, né? Olha só a naturalidade, né? Nada como o bar, né? Uma boa música. Já tem um lá atrás fazendo uma capoeira. Muito bom. Eu vou jogando sinuca, bem tranquilos. Percebe aqui que o alemão aqui do forró, ele está empolgado. Ele quer meter uns passinhos, ó. Mas já achou, já achou o companheiro dele. Aí, aí já começa, já começa a ver que o negócio vai tomando forma. Olha só. Eu não sei que tipo de passo. Com a bunda uma na cara do outro. Não, e depois, é muito engraçado que vai tomando, ó, ó. Eles vão, eles vão, eles vão se, vão se acertando. Aí não bota o, não, é sensacional. Eu não sei que tipo de passo que eles fizeram isso em alguma vez. Com a bunda na cara do outro. E o outro mete o dedo no rabo do outro. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom esse vídeo. Olha o passo. Olha o passo. Quase se arrebentou. Tentando fazer um mortalzinho, uma estrelinha. O importante é o clima. Olha o passo. Olha o passo. A cachaça entra, a verdade sai, ó. Não, é muita emoção. É muita parceria. Então, só pelo ritmo. Anos 80, versão clássica dos passinhos que você fazia em casa. Ó, 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 ó. Não, ele é metido no passinho. Ó, ó, ó. Eu não entendi até agora, né, qual é a moral desse passo, velho. Botar a cara. Não, e ele mete a dedada no... Isso que é o... Muito bom, muito bom. Eu me diverti com esse vídeo. Não, só falta o beijo na boca. O resto eles já fizeram. A dedada no rabo. Esse aqui é sensacional. Também tá repercutindo bastante. Nenhuma mãe erra o chinelo. Olha os efeitos desse vídeo. A mãe com chinelo, o típico chinelo havaiana. O filho correndo, né. A mãe erra. E olha o que acontece. Que arremesso ridículo, mãe. Você jogou... Que arremesso ridículo, mãe. Você jogou em mim e eu desviei. E o chinelinho vindo atrás, ó. Na casa dos meus amigos a mãe não erra o chinelo assim. O chinelo faz curva. Esse chinelo... Olha, olha... Olha os efeitos desse vídeo. Muito legal. Retira tudo que eu disse, tá? Ela marri de tempo. Ela lava na bunda. Muito bom. Era brincadeira, mãe. Mas que... E agora o gran final do vídeo. A rainha dos havaianos, né. Muito bom. E agora o momento de nostalgia. Olha que legal. Eu não lembro o nome desse, acho que era a turma. Esse locutor aqui, né. Esse dublador, enfim. Ele fazia a voz da abertura. Olha que sensacional. Desenho muito simples, muito bem feitinho. O que nos remete aí aos anos 90, 2000, enfim. Muito legal esse desenho. Acho que era no SBT que dava esse desenho. É a turma. Aí tinha o jacaré, os vilões ali, né. E tinha a turma. Tinha o bebezinho e tudo mais. Eles andavam de bicicleta, de carrinho, de skate. Muito legal esse desenho. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Esse vídeo aqui está repercutindo também bastante. Olha só. O cara lá sem camisa pegando e tentando apagar o fogo do carro. Por si só a cena já é tensa. Já pegando fogo. Já está aí ele dando-lhe de camiseta. E eu acho que quem passou pela frente tentou olhar isso. Está saindo fumaça e dois carros acabam se peixando. Porque alguém com certeza estava olhando para o lado e não se deu conta que podia causar um acidente como esse. Não. Olha. Impressionante. Impressionante. Duas situações distintas. E para fechar esse vídeo aqui que é muito legal. Muito emocionante. Um garotinho chorando desesperado e um rapaz consolando ele. É de cortar o coração. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas ele chorando e muito. É de cortar o coração. 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 É de cortar o coração.